Informativo Mundial das Missões Fugindo do Conflito Claudeia de Ruanda e cresceu em uma família atolada em conflitos. Seus pais brigavam demais. Certa vez seu pai ficou doente e os médicos disseram que ele poderia morrer. Após muitos tratamentos, o pai se recuperou, voltou para casa, mas como sequela ele ficou surdo. Os parentes e vizinhos começaram a inventar que a mãe de Claudeia havia tentado envenenar o marido. A mãe não pôde suportar os rumores e então pediu o divórcio, deixando Claudeia com seu pai. Mas Claudeia acabou indo morar com a avó por um tempo. Entretanto, depois voltou a morar com seu pai novamente. Ele se sentia sozinho no mundo e, com 12 anos de idade, encontrou nas bebidas alcoólicas um escape. Certo dia, caminhando bêbado na rua, ele viu um vizinho andando com um livro que tinha anjos na capa. O livro tinha como título O Grande Conflito e Claudeia pensou que poderia falar sobre conflitos familiares. Então, ele foi conversar com o vizinho e pediu o livro emprestado para ler em casa. O vizinho respondeu que emprestaria e acrescentou, se você se arrepender, viverá com esses anjos da capa. As palavras do garoto atingiram Claudeia como um raio. Ele sentiu que precisava buscar a Deus. No sábado seguinte, o vizinho, que era adventista, levou Claudeia para a igreja, que foi bem acolhido pelos membros. Ele voltou à igreja no sábado seguinte, e no próximo também, e foi entendendo sobre o amor de Deus. Por isso, Claudeia decidiu compartilhar o que aprendia, e passou a distribuir versos bíblicos em pedaços de papel entre seus amigos do bairro. Hoje, Claudeia tem 15 anos, é adventista, e já levou outros quatro amigos para a igreja através de seus versos bíblicos. Obrigado por sua oferta missionária da Escola Sabatina, que ajuda a espalhar as boas novas sobre o breve retorno de Jesus em Ruanda e em todo o mundo. Sejamos liberais! Legenda Adriana Zanotto G1 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 G1